Rapidinha das novela, em A Dona do Pedaço, Josiane dará o troco a Regis, se você estiver na beira do poço, eu encurro, dirá Jo. Confira todos os capítulos das novelas da semana e fique atualizado das novidades. Mas antes de dar sequência no vídeo, amores do meu coração, curta, compartilhe e se inscreva. Se estiver gostando da novela responde aí, nos comentários com o nome, A Dona do Pedaço. Josiane vai deixar Regis na piorinha do Ana do Pedaço. O Playboy será investigado pelo que aconteceu com Jardel e de Lucas, e a Mejeira se negará a confirmar seu álibi à polícia. Por causa disso, o vilão redimido correrá o risco de acabar preso injustamente. Desprezada, a bandida ainda ameaçará a ex-comparsa. Se você estiver na beira do poço, eu encurro, afirmará a blogueira. A sequência irá ao ar entre os dias 2 e 3 de outubro. A essa altura, Josiane estará em Maus Lençóis, morando em um moquifo. Ela, inclusive, pedirá para dividir o flat com Regis e virar sua funcionária na importadora de vinhos. Eu já disse. Me apaixonei por sua mãe, alegará o ex-golpista. Se eu for morar com você, você vai voltar a me amar, vai se humilhar Josiane. A gente tá separado, quer morar comigo, assim de repente? Questionará o bonitão. É amor. Não gosta nenhum tiquinho de mim? Indagará a filha cruel da boleira. O irmão de Liris, porém, não vai querer a malvada perto dele. Eu já disse uma vez. Perto de você, eu me tornei uma pessoa pior. Só vim aqui realmente, porque não entendi e porque não confirmou meu álibi, perguntará Regis. Ele passará a ser investigado depois que a irmã de Lucas surgir na história. Ela vai procurar Camilo para exigir que o responsável pela morte do garoto de programa seja descoberto. O investigador, então, voltará a conversar com pessoas próximas ao ex-mordomo de Maria da Paz e apostará suas fichas na acusação feita por Elen. A empregada se lembrará que Jadel falava que ia botar a mão em muito dinheiro e apontará Regis como o suspeito número um de matá-lo. Como o ex-marido da boleira não terá álibi, ele inventará que estava com Josiane tanto na hora da morte do mordomo como na de Lucas. Inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de apertar o sininho para receber as notificações. Te espero no próximo vídeo. Beijos no coração e fui!